Se a gente criar um Estado que utiliza do Bitcoin como uma maneira de operar nas sombras e desviar dinheiro e licitações ilegais, etc... O Bitcoin vai acabar com os ditadores dentro de 10 anos, com o mercado descentralizado e aposta de morte. As apostas de morte vão acabar com os vagabundos. Pera lá, me explica o que é uma aposta de morte. Calma, vamos explicar. É que assim, o pessoal tá querendo colocar em 0,75 aqui. É, o cara é acelerado, é difícil acompanhar, Renato. Um cara como o Putin, um milhão de pessoas apostariam mil dólares na cabeça dele pra adivinhar o dia que ele morre. E quem acertar ganha um milhão de dólares, alguém apostaria? Um milhão de pessoas botaria mil dólares pra ele morrer? Não, eu imagino que sim. Um milhão de pessoas botando... A Europa tem quase 300 milhões de habitantes. Será que uma pessoa a cada 300 na Europa não botaria? Com certeza, muito mais do que isso. Quanto é mil vezes um milhão? Sim, sim, é o suficiente. É o suficiente pra filha dele matar ele, né, Júlio? Exato. E ela vai receber, sem ninguém no mundo saber que ela matou ele. Tá, mas isso já existe... Da onde você tirou isso? Isso é uma teoria da onde? Não. É, smart contracts já existem. Só que isso ainda não... O Bitcoin ainda não chegou num ponto de fungibilidade, ele ainda não tá pronto pra isso. Existe tecnologia pra isso, mas o Bitcoin ainda com fungibilidade e penetração, isso não é pra essa era. Isso é pra daqui a 4 ou 5 anos começar e atingir o auge daqui a 10. E eu acredito que o debate político vai acabar. O cara que orientou o Obama, que botou o Obama pra ser professor lá, o Karl Susten... É, ele tá vendo psicologia pra caralho, né, isso na economia. O Karl Susten previu as bolhas. Década de 80, 90, porra. Antigamente todo mundo ouvia o mesmo programa, a conversa era futebol, comida e tudo mais. Mas o vegano da década de 90, o vegetariano da década de 90 virou vegano, meu irmão. O churrasqueiro, hoje em dia, com o meu nome é Jordan Peterson aí, comendo só carne. O cara não come nenhuma folha, não é isso? Esses caras aí... Tipo, as nossas bolhas, elas estão indo pra... A sociedade está se sectarizando e vai se sectarizar muito mais. Hoje em dia, o bolsonarista não ouve o mesmo programa do lurista. Não ouve a mesma notícia. O vocabulário do cara é diferente. É mentira o que eu tô dizendo? Hein? Não. Não é mentira. As fontes de informação, o vocabulário, o modo de investir, o modo de vida, vai cada vez se distanciar. Você não vai... Acabou o diálogo político? Acabou. Você vai ficar na praça lá pedindo... Pedindo golpe militar? Acabou a eleição, meu irmão. A única oposição que você pode fazer, o único voto em uma ditadura de exceção, isso é demonstrado há 70 anos no Public Choice, demonstrado formalmente. Você pode votar com armas, você vai lá matar e morrer, ou você vota com o pé. A única coisa eficaz na história da humanidade pra reduzir o poder de ditaduras foi a fuga, a fuga, a libertação pela fuga. O êxodo é a libertação pela fuga, não é isso? José e Maria tiveram que fugir pra Jesus não ser morto, não é isso? Antes de Jesus, Elias vai lá pra caverna, não é isso? A Bíblia tem dezenas de libertação pela fuga. Se você quiser dar teste em Herodes, vai lá, detreste em Herodes, não é isso ou não? Você vai dar teste em Herodes? Você vai entrar num tubarão, você vai aquecer o macaco, quer mudar a árvore de lugar ou mudar de árvore? É isso. Você vai querer mudar o sistema político numa ditadura totalitária? Vai lá em Cuba, vai protestar pra você ver o que acontece na Venezuela. Vai protestar. Se você protestar aqui, vai acontecer com você que a protesta na Venezuela, em Cuba, que o problema é excesso de democracia, não é isso ou não? Se você quiser fazer alguma coisa útil pra sua família e contra a ditadura, compre Bitcoin. O resto é você colaborar com esse regime, não é isso? Me diz uma coisa. Interessantíssimo esse conceito de apostas de morte e igualmente assustador. Porque o que me impede de botarem uma aposta de morte, sei lá, no Zé aqui da esquina, e eu diminuir a porcentagem de apostadores e vão matar o cara? Quando eu fui receber minha restituição de imposto de renda, eu descobri que alguém inscreveu uma empregada no meu social. E eu nunca tive empregada em toda a minha vida. As pessoas conseguem prejudicar os outros na internet? Constantemente. O cara com tempo livre consegue prejudicar os outros na internet? Demais. Acabou. Na hora que você puder pingar um dinheiro na cabeça de alguém, na hora que você puder pingar um dinheiro... Esse é o do Pix de Bolsonaro, deixou claro, como um cara pode ficar rico de hora pra outra se ele tiver popularidade, não é isso? O problema é que no futuro a popularidade, que hoje é o principal ativo em nossa sociedade, vai ser um passivo. A privacidade vai ser um ativo. Porque do mesmo jeito que 18 milhões de pessoas pingaram... Você acha que essa galera que pingou na cabeça de Bolsonaro não preferia pingar na morte de alguém? Entendi. Preferiam ou não preferiam? Sim, sim, sim. Essa galera pingou porque tinha lá o Pix. Mas se tivesse o Pix da morte de alguém, o cara também pingaria, não é isso ou não? Que loucura. É um conceito bem louco esse, cara. Como eu falei, é um conceito assustador. Acabou o diálogo político porque acabou a eleição e acabou o diálogo político e agora o seu voto é com o bolso. Tá, olha só. O Thales só perguntou aqui, ó. Daqui a poucos anos... O governo do PT vai fazer controle de capital igual a Sarney. Você lembra que nossa infância até do dólar era crime? Ter Bitcoin também vai ser crime. Nessa hora, você não vai comprar mais Bitcoin com real. Você só vai comprar Bitcoin com sangue. Porque Bitcoin é nobreza. A nobreza vem do sangue, ou da vagina, ou da morte, não é isso? Fazendo trabalho de homem ou de mulher. Isso, exatamente. Os Bitcoin, eles vão ser a nova nobreza. Se você quiser ser escravo, não precisa ter Bitcoin. Pode continuar aí no colo do governo. Se você quiser ser responsável pela sua própria família e poder ir embora daqui, levando alguma coisa, tenha Bitcoin. Entendi. Ó, vamos para algumas perguntas aqui que a Grisada está alucinada no chat. Eu tenho que ler os superchats aqui que o Álvaro mandou. Ele estava mais perdido do que nada do que falando aqui. Ele não estava entendendo muita coisa no início. O Ebert Caldeira mandou um podcast super relevante para os sobrevivencialistas. E só uma constatação, ele disse. O convidado é mais doido que três cachorros com raiva. Rapaz, eu sou perito criminal há 17 anos. Eu tinha tanta coisa para conversar com vocês de arma, de defesa de larga. Eu tive com tanta raiva. Quando eu digo, não, mas antes de acontecer, eu estava alugasse assim. Porra, eu tenho tantas histórias de confronto. Do que é que dá certo? De que tipo de arma? Não sei o que lá. Porra, rapaz, eu sou um... Eu sou um... Eu estou sempre curtindo, comentando. Um aficionado. Eu estou sempre acompanhando o canal. Eu sou um aficionado no canal de vocês. Eu tinha várias coisas que eu tinha vontade de falar. Que legal, mano. Porra, não quero empurrar. Não, que legal. Tinha que ter um episódio de engenharia. Tinha que ter um episódio de engenharia. Um episódio de querido criminal. Isso de confronto, né? É, mas a fama precede o homem. Exato. O Avelino Morgante. Ele falou aqui. Boa noite. Pergunta ao convidado. Uma pessoa que tem ações, ou seja, um empresário que trabalha e produz, é moralmente inferior a alguém que não produz, porém tem bitcoins? Só para ver se eu entendi certo. A pergunta, ela é contraditória em si mesma. Ou o cara tem ações, ou o cara é empresário. Se ele for um controlador, além de alimentar a ditadura, ele expropia os vagabundos, né? Existe um negócio nas finanças que chama benefícios privados de controle. Que é o quanto mais você tira de dinheiro da empresa por você controlar ela e não ser o sócio minoritário. Então, se ele é empresário de verdade, o controlador, ele não apenas é imoral por financiar a ditadura, e como ele é imoral também por expropriar o minoritário. Um país como o Brasil, se você tivesse uma grande oportunidade de negócio e pagasse três, quatro vezes o CDI, você ia querer abrir capital para ter sócios anônimos ou querer dinheiro subsidiado, ou sócios políticos que trouxessem dinheiro subsidiado. Repito, já foi formalmente demonstrado na teoria das finanças que não existe bolsa viável em país que não tem legalidade e não existe bolsa viável em país que tem subsídio. No Brasil tem subsídio para os amigos do rei? Existe. Então, não existe só bolsa viável. Todo motivo, o único motivo de alguém abrir capital no Brasil é roubar o otário. Você vê qualquer merda que abre capital na Bolsa, multiplica por 20 o capital, os caras saem comprando qualquer merda e vive de expropriar o minoritário. Pegue a Bolsa Brasileira e desconte a base monetária. Se a Bolsa Brasileira hoje quadruplicar, não volta ao valor dela com a renda do monetário de 2007. Meu irmão, Bolsa Brasileira de 2018 toma pau do ouro que não é investimento, está sendo pesadamente demonetizado. Imagina, isso não é investimento, isso aí é pagar para ser sodomizado. Mas um empresário qualquer, com ação ou sem ação, se ele trabalhar na informalidade, campeão, se ele trabalhar na formalidade, acreditando que existe lei e fazendo questão de pagar um monte de tributo, esse cara está fazendo questão em uma ditadura totalitária, ele é comparto da ditadura. Porque hoje, qualquer serviço que você faça, como a gente já comentou aqui, você pode ir em outro país e botar uma sede lá. Eu não vou vender nenhum custo no Brasil. Não vou vender nenhum custo a nenhuma empresa que venda no Brasil a partir de 1º de janeiro. Não vou dar 21% do meu dinheiro para esse regime. Eu prefiro dar 3, 4% para o regime do Panamá ou do Paraguai, não é isso? Hoje é impossível você vender seus produtos em outro país? O próprio governo brasileiro já abriu as pernas de você comprar cidadania em qualquer lugar? Repito, a história da Bíblia, a história do Êxodo, a história de Jesus, a história de Elias, é a história da libertação pela fuga. Você vai dar teste em Herodes? Você quer ser o macaco que quer mudar a árvore de lugar ou você quer ser o macaco que vai mudar de árvore? Hein? Quem é que vai conseguir a fruta? Quem quer mudar a árvore de lugar ou mudar de árvore? Então é isso. O cara que quer o impossível. Quem quer o impossível? Quer resolver o país, dar dinheiro para bandido. Quem quer o impossível? Que o bandido se torne honesto. Quem quer o impossível serve a quem? Quem é o pai da mentira? Se quer o impossível, quer o impossível. Ele quer, ele souber acreditar no mentiroso. Quem é o pai da mentira serve o diabo. Renato, então o teu argumento é de que o cara, mesmo que trabalhador e que produz algo, quando produz para uma instituição errada ou criminosa e imoral, ele não tem valor no seu trabalho? Não. Todo trabalho tem valor. Todo trabalho tem vários valores. Tem várias camadas de valor no trabalho, não é isso? Porra, pelo amor de Deus, né? Não é dicotômico. Tem vários valores. Valores morais tem valor financeiro. Eu estou perguntando para tentar entender a tua lógica, entendeu? Consciente ou inconscientemente, quem paga impostos voluntários a um governo que castra crianças e faz aborto, não está financiando aborto e castração de crianças, assim ou não? Não, entendi, faz sentido. De maneira indireta, você participa. Tem impostos involuntários. O imposto de renda no seu contra-cheque, você não teve a opção, beleza, você precisava comer. Isso foi voluntário, concorda comigo? Sim, certo. Agora você recebeu o seu salário. Bolsonaro recebeu 17 milhões de reais em doação. Podia ter mandado esse dinheiro embora, podia ter comprado. O que ele fez? Ele botou em CDB e gastou 30 mil reais na loteria do PT. Ele devolveu, ele financiou o Lula ou não financiou? Entendi, entendi. Bolsonaro não sabe que, se Bolsonaro não tinha conta no Bebê Américas, Bolsonaro não tinha conta no exterior, ele não sabe que existe dólar, que existe o Aisitransfer, que existe Nomad, você acha que esse cara não sabe que existe o Bitcoin? Hein? Ele escolheu voluntariamente financiar o governo de abortistas e castradores de crianças. Quem bota dinheiro em uma organização que castra criança e paga por aborto, é financiador disso sim ou não? Entendi, entendi. É ou não é? Mesmo que culpado por ignorância, ele é culpado. Mas é mentira, com ignorância, sabendo ou não sabendo, é mentira o que eu estou dizendo? Não, não é, não é, eu entendi, entendi. Faz sentido? Vamos lá, próxima pergunta. Eu não vou financiar aborto, eu não vou pagar salário de xandão, eu não vou pagar lagosta de STF, eu não vou pagar castração de criança, bicho. Castração de criança, eu não vou financiar um negócio desse? Isso é satânico? Financiar um negócio desse é servir o diabo, porra. Justo. Voluntariamente. Agora você pode ser obrigado, o cara chegar com a arma na sua cabeça, me desse no automato, isso não foi voluntário, não é isso? Qual a diferença de estupro e sexo normal, voluntário, não é isso? A comida que tu paga, tu paga imposto sem saber, né? Sim, sim. Sem ter escolha. Não, se você não tem escolha, você vai comer ou você paga alívio, você tem que pegar, não é isso ou não? Hein? Beleza. Sim, sim, entendi. Agora, tem alguém que é forçado a comprar ações no Brasil? Não. Vem cá, existe algum empresário no Brasil, qualquer empresário no Brasil que tem um fluxo de caixa acima de 100 milhões de reais, que não precisa de ter amizade no governo? Não tem um pipoqueiro nesse país que não dependa de amizade do governo? Um pipoqueiro, se não tiver amizade, o rapaz vai lá, dá pau nele e toma a carrocinha dele, é mentira o que eu tô dizendo? Entendi. Não existe empresário no Brasil que não seja intimamente ligado a algum político, nem que seja o cabo eleitoral, de alguém que vai segurar a barra dele, é mentira o que eu tô dizendo? É mentira ou é verdade? Você não precisa de um varar pra funcionar esse negócio? Precisa. Sim, você precisa de permissão, você precisa de contatos, você precisa de... Ah, mas que a lei, a aplicação da lei, a regra é a exceção. Se a previsora quiser encher seu saco e meter a fiscalização e tomar a multa em você, ele fecha seu negócio ou não fecha? Fecha, e aí como é que a gente faz essa solução se todo mundo abrir a cabeça e eu deixo o cara... Informalidade, egoísmo, informalidade. E a poupança, basta a sua poupança, não está nesse país. Você não precisa, eu não tô dizendo venda tudo. Ô Renato, me explica o que é agorismo de uma maneira simples pra quem nunca ouviu falar desse termo, por favor. É viver, é viver de uma maneira que não seja submissa ao Estado. Você levar a sua renda, seu patrimônio, seu consumo pra esfera que se não sejam controladas do Estado, aumentando o seu espectro de liberdade. Por exemplo, comprando Bitcoin, não é isso? Comprando Bitcoin, o filho... Você viu o caso da dona das pernambucanas? Eles disseram que a empregada era amante dela, que nunca deu um beijo, não tinha nenhum registro que ela teve nenhuma intimidade com a mulher, e que o filho da empregada doméstica dela, era filho afetivo dela e ficou o único herdeiro e recebeu bilhões da mulher. Essa é a justiça que a gente tá lidando. Você acha que desembargador, todo mundo no mamão nesse negócio aí, promotor? Hein? E agora, a família dela vai conseguir vencer isso na justiça? Acabou, meu irmão. Se essa mulher tivesse Bitcoin, é pra quem ela quisesse ou ninguém. Ô Renato, qual que é a tua visão? Bitcoin vai acabar com o golpe da barriga, vai acabar com o negócio de paternidade afetiva, acabou. Acabou esse negócio de vagabundagem. Na hora que você tiver Bitcoin, você é soberano sobre o seu patrimônio.